Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje aqui, junto com a Rios Educação. Nossa aula hoje tem um tema bem interessante. A gente está aqui na nossa pré-aula, na verdade, que é sobre capacitação de prescrição de fitoterápicos. Então, a gente tem aí uma noite para a gente fazer a abertura, para que vocês saibam um pouco mais a respeito desse tema, como um tema aí que tem crescido muito, o que se fala a respeito dele. Então, a gente justamente traz essa abordagem, que é sobre essa busca que se tem de formação de profissionais para falar de fitoterápicos, porque o uso desses fitoterápicos tem aumentado muito. Então, a gente tem precisado aí de profissionais que tenham entendimento desse assunto. A gente vai falar também a respeito do potencial de plantas fitoterápicas, de plantas medicamentosas para tratamento de doenças, desde doenças neuropsiquiátricas até inflamações ou para o nosso sistema imune. E para essa aula de hoje, eu tenho a honra aqui de trazer com a gente dois professores que vêm para falar para vocês a respeito. E eu trago aqui, então, a professora Cristiane. A professora Cristiane é farmacêutica e é diretora do Espaço Saúde. E trago também o professor José Francisco, que é farmacêutico também, especialista em fitoterapia e consultor da Rios Educação. Então, eu vou trazer aqui os dois para falarem um pouco conosco e para se apresentarem para vocês. Muito boa noite, Cristiane. Boa noite, professor Francisco. Agradeço aqui, em nome da Rios Educação, a presença de vocês dois aqui hoje conosco. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Francisco. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal que está aí nos acompanhando. Bom, eu queria agradecer vocês, né, a Rios, pelo convite. A gente está podendo compartilhar um pouquinho com o pessoal que está assistindo a gente e trazer um pouquinho para eles sobre a fitoterapia, sobre o que vai ser esse curso, né. Vou falar brevemente sobre eu, né, sobre a Cristiane, como você me apresentou. Eu sou responsável pelo Instituto Espaço Saúde aqui em Sorocaba, do qual nós fizemos essa grande parceria com o Instituto Rio, né. Sou estudante de medicina, sou estudante do terceiro ano de medicina. Há 14 anos eu sou farmacêutica e sou também acupunturista, né. Então, agradeço muito mesmo da gente ter firmado essa parceria e a gente está trazendo para a Sorocaba esse curso, né, esse curso onde nós identificamos juntos a necessidade de realizar uma capacitação para os profissionais, né, onde a gente vê que é um tema que está bem atual, né. Então, agradeço imensamente pelo convite. Obrigada, Cristiane. Nós é que agradecemos essa parceria. Muito obrigada. Bom, eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui de mim, mas depois eu vou voltar, né, para a gente falar um pouco mais profundamente sobre fitoterapia. Eu sou o professor Francisco, sou farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas e sou coordenador do curso de fitoterapia, do curso de pós-graduação em práticas integrativas e complementares e fitoterapia da Rios. Então, é um curso que a gente está abrindo no próximo ano, né, o nosso curso de pós-graduação. Está sobre a minha coordenação. Eu também atuo em alguns outros cursos de pós-graduação, né, principalmente focados na área de fitoterapia, de plantas medicinais, práticas integrativas, e hoje a gente vai bater um papo aqui com vocês, fazer essa aula, que a gente está chamando de aula inaugural, falando sobre prescrição de fitoterápicos. Prescrição que pode ser feita por diversos profissionais, e a gente vai falar um pouquinho também sobre fitoterápicos imunomoduladores. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Muito obrigada, professor Francisco. Então, eu deixo aqui a professora Cristiane, a vontade, para começar a fazer essa aula com a gente, e tenho certeza que vai ser bem bacana, só como início aí de alguns passos que a gente vai dar para chegar ao curso, realmente, para dar mais informações ainda para quem está aqui nos acompanhando. E quero reforçar que a Rios Educação vai colocar aqui no chat, né, da nossa conversa aqui pelo YouTube, um link para quem quiser se inscrever já nessa pré-aula, porque a gente emite ao final dela um certificado, e mandaremos para vocês depois. Então, muito obrigada, mais uma vez, pela presença de todos nos acompanhando nessa aula inaugural. Então, Cristiane, fique à vontade, tá? Tá certo. Bom, pessoal, vamos pegar o gancho aí do que o professor Francisco falou, né, sobre a fitoterapia, sobre a prescrição, e sobre essa atualidade que vem hoje no mercado, né? Muitas pessoas estão buscando por métodos alternativos, e a fitoterapia é uma delas. Porque a fitoterapia, ela é feita através do uso de plantas medicinais, que as plantas medicinais, elas contribuem no tratamento de doenças. Então, a fitoterapia, ela vem crescendo cada vez mais em acompanhamento com os medicamentos alopáticos, né? E tanto que a fitoterapia, ela foi reconhecida pela OMS. Mundialmente, ela foi reconhecida em 1978. E no Brasil, ela foi reconhecida em 1980, através da oitava Conferência Nacional de Saúde que teve. Onde, nesse ano, foi introduzido as práticas alternativas dentro dos serviços de saúde. Diante disso, diante dessa introdução das práticas alternativas, em 2006, foi aprovado pela... Foi aprovado por essa conferência também, né, de saúde, a aprovação, a introdução da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é a prática do PIX dentro do SUS. E também foi introduzido, foi aprovado a Política Nacional de Plantas Medicinais e de Fitoterápicos. E com isso, em 2007, o Ministério da Saúde no Brasil, eles colocaram, eles incluíram uma lista de fitoterápicos na rede pública, para poder ser distribuído para a população. Atualmente, eles são inseridos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que ele é conhecido como RENAM. Então, ele está disponível para a população na rede pública. Diante disso, o governo brasileiro, ele verificou a necessidade de implantação, de capacitação de prescrições de fitoterápicos. Porque, com essa inserção dos fitoterápicos das plantas medicinais, como para contribuir nos tratamentos de doenças, não só com os medicamentos alopáticos, eles viram que os profissionais da área da saúde estavam em déficit com essa prescrição. Diante da sua formação, diante da graduação, que eles não tiveram muito conhecimento de como fazer uma prescrição corretamente. Como, por exemplo, existem muitos medicamentos fitoterápicos. Só que, cada medicamento, existem uma determinada classe que podem ser prescritos, ou indicados, ou orientados. Então, muitos profissionais, eles ficaram na dúvida do que eles poderiam prescrever, o que eles poderiam indicar, o que eles poderiam apenas estar passando uma orientação para aquele paciente. Então, eles viram a necessidade de fazer essa capacitação. E essa capacitação, ela surgiu em 2006, junto com a introdução das práticas integrativas dentro do SUS. Onde eles lançaram um curso piloto para os profissionais que já estavam inseridos na atenção primária da saúde. E com esse curso piloto que eles fizeram, deu a origem também ao curso, ao primeiro curso no ano seguinte. A partir daí, de 2007, foi surgindo cada vez mais, foi aprimorando essa capacitação de prescrição de fitoterápicos. Até que, em 2014, eles modificaram, eles renomearam esse curso que ele era chamado de capacitação de plantas medicinais, eles renomearam para capacitação de plantas medicinais e fitoterápicos. Em que, onde vários profissionais, farmacêuticos, médicos, biomédicos, todos aqueles que estavam envolvidos dentro da atenção primária. O que é a atenção primária? É aquele primeiro contato em que o profissional, ele faz com aquele paciente. aonde ele colhe informações, aonde ele vai verificar o que o paciente está relatando, as queixas do paciente. Então, essa é a primeira atenção primária. É a primeira atenção de saúde que o profissional faz. Então, eles qualificaram, eles capacitaram esses profissionais. E hoje em dia, essa capacitação, ela vem aumentando muito. Porque as pessoas, como eu disse no começo, as pessoas, elas estão buscando por formas alternativas. Porque o medicamento alopático, ele tem o seu princípio ativo, ele tem a sua funcionalidade, mas alguns desses medicamentos, eles acabam causando alguns efeitos colaterais, que está fazendo com que a população busque métodos alternativos para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, para isso, precisa-se ter profissionais qualificados para estar atendendo esses pacientes. Então, por isso que as capacitações vêm sendo cada vez maiores. Onde iniciou em 2006, no município de São Paulo, onde eles fizeram essa capacitação, e até hoje, no ano de 2021, ele vem aprimorando cada vez mais e vem abrangendo muitos profissionais em que antes estavam envolvidos somente profissionais dentro da atenção básica. Agora, qualquer profissional da área da saúde que trabalhe com isso, até mesmo os estudantes, estudantes de farmácia, estudantes de biomedicina, estudantes de acupuntura, que são técnicas alternativas. Eles podem estar fazendo a prescrição, podem estar fazendo a indicação. O que vai mudar isso de profissional para profissional vai ser a forma de como o profissional vai prescrever ou indicar. Então, é isso que o curso, que a gente quer mostrar nesse curso, que o professor Francisco vai mostrar nesse curso para vocês. Ah, eu tenho prescrições de fitoterápicos que eles podem ser prescritos pela área médica. Eu tenho prescrições que podem ser pela área farmacêutica. Eu tenho prescrições que podem ser pelo acupunturista. Por quê? Dentro das plantas medicinais, eu tenho as plantas medicinais que elas são as tradicionais brasileiras. Eu tenho as plantas medicinais que são de origem indígena. Eu tenho as plantas medicinais que são de origem chinesa. E tenho as plantas medicinais que são de origem ayurvédica. Então, todas essas plantas medicinais, elas fazem parte das práticas integrativas. Então, a gente vem trazendo isso para vocês. A gente quer mostrar. O professor Francisco, ele vai estar mostrando agora para vocês como é que esse curso vai ser conduzido. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ir perguntando no chat também. E depois vocês podem estar me procurando para estar esclarecendo mais as dúvidas de vocês. Francisco, eu deixo com você agora para que você possa apresentar como é que vai ser esse curso. Eu só fiz uma introdução de como é que a fitoterapia está inserida dentro do SUS. A gente percebe aí que cada vez mais as pessoas estão buscando por métodos alternativos. Então, como é que vai ser esse curso, Francisco? Oi, Cristiane. Então, obrigado por você ter feito essa introdução, ter ambientado aqui a gente, todo mundo que está nos assistindo aí, sobre como surgiu essa onda de práticas integrativas, de fitoterapia e etc. E que muita gente acha que é modismo. E não é modismo, porque já tomou conta do mundo e cada vez mais pessoas e profissionais e instituições estão investindo, justamente como você falou, o próprio governo, os governos estão investindo na capacitação de pessoas aqui no Brasil, no SUS, porque já temos fitoterápicos há alguns anos e temos formações para os profissionais. Os conselhos profissionais de farmácia, nutrição, biomedicina, enfermagem e outras tantas profissões ligadas à área de saúde já têm normatizações que permitem que o profissional faça a prescrição. E você falou muito bem de prescrição de fitoterápicos, fitoterápicos que a gente tem aqui tradicionalmente no Brasil, fitoterápicos da medicina chinesa, fitoterápicos da medicina indiana, enfim. Agora, o que a gente precisa é que esses profissionais estejam devidamente capacitados, porque poder prescrever é uma coisa, saber prescrever é outra. e às vezes a gente ouve falar assim, então eu só preciso saber que a passiflora é um excelente calmante, um excelente medicamento para induzir sono. Tá bom, é verdade, mas como é que você prescreve isso? Você prescreve como o quê? Como chá, como comprimido, como a tintura, e quanto? A pessoa vai tomar um litro de chá por dia, a pessoa vai tomar três comprimidos, como é que é feito isso? Então são essas informações que o profissional precisa ter. Não é apenas o profissional poder ter o direito de prescrever, ele tem que ter o direito e ter a responsabilidade pelo que ele está fazendo, senão a fitoterapia não funciona. É a mesma coisa como qualquer outro medicamento. Imagine que você precisa de um antibiótico, esse antibiótico tem que ser tomado três vezes ao dia como amoxicilina durante sete dias. E o sujeito vai lá e toma um comprimido por dia durante três dias. Ou seja, não fez absolutamente nada. Aliás, até piorou, né? Porque vai induzir resistência bacteriana. Mas a fitoterapia é a mesma coisa, ou você sabe como prescrever, ou você não vai ter sucesso nenhum e pode até fazer mais mal para o paciente. Então nesse contexto, a gente está fazendo aqui essa aula inaugural que é parte do curso que a gente está começando no próximo dia 30. Um curso em quatro finais de semana, um curso intensivo porque, ah, são só quatro dias, são quatro dias, manhã e tarde, são oito horas de atividades de aulas nesses quatro dias. E a gente vai fazer uma abordagem sobre os principais fitoterápicos, como eles agem, como eles devem ser prescritos, para que tipo de paciente pode prescrever e que tipo de paciente não pode, porque também tem isso. Não é todo mundo, que a gente sai prescrevendo assim. A gente vai trazer nesse curso uma visão de como a medicina oriental enxerga os fitoterápicos e como a gente pode fazer a adaptação dessa visão oriental aqui para o Brasil, até porque a gente tem a medicina tradicional e a fitoterapia tradicional, ela é muito mais antiga no Oriente, na Índia, na China e para a gente aqui no Ocidente ela é um bebê. tem talvez aí algumas centenas de anos. Então é bem pouco comparado com os orientais. Então nesse curso a gente vai trazer capacitação desse tipo para os profissionais que querem atuar com fitoterapia, querem aprender a prescrever e aí a gente vai fazer uma abordagem sobre as plantas ansiolíticas. Como é que eu trato ansiedade com as plantas? Como é que eu trato depressão? Como é que eu trato as inflamações? Porque existem muitas plantas anti-inflamatórias. Como é que eu trato a artrite? Como é que eu trato por exemplo infecções? Infecções ginecológicas, infecções de pele, infecções de garganta, infecções diversas. Como é que eu trato a hipertensão? Tem um monte de estratégias para tratar a hipertensão com fitoterapia. Então essas questões a gente vai trazer dentro do nosso curso esse intensivo que começa no dia 30. Ah, mas hoje hoje o que vocês vão falar? Hoje, gente hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, muito atual. Sabe? Imunidade. Imunidade. É. Nos últimos anos, 2020 para cá, de forma muito triste, por causa da pandemia, a gente tem ouvido falar muito sobre imunidade. A gente talvez nunca tenha ouvido falar antes de imunidade, mas de tempo para cá é imunidade. Imunidade alta, imunidade baixa, imunidade. Por quê? Por causa da Covid. A gente tem ouvido falar muito disso. Então a gente vai falar agora, hoje, nessa aula, um pouco sobre os fitoterápicos que têm ação no nosso sistema imunológico. Quais são os fitoterápicos, como eles agem, como a gente pode se beneficiar deles, como a gente pode prescrever, nós que somos profissionais da área de saúde. Então, é disso que eu vou falar um pouquinho. Você quer fazer algum comentário? Ou eu já posso começar aqui? Eu falo demais. Ah, lá, apresenta aí, que até eu estou curiosa aí para saber sobre esses medicamentos aí, hein? Tá bom. Então, gente, a gente vai começar aqui. Mania de professor, tá? Professor não vive sem apresentar slides. não sei se vocês estão percebendo, eu estou dentro de um laboratório, um pouco mais tarde eu começarei aqui uma aula, né? Mas, enfim, na instituição onde eu estou nesse momento. Mas vamos lá. A gente vai falar aqui de alguns fitoterápicos, alguns conceitos importantes, coisas que, produtos que talvez vocês nem saibam que são classificados como fitoterápicos, outros que vocês talvez achem que são fitoterápicos, mas não são. E aí, a gente vai falar dos fitoterápicos especificamente utilizados para imunomodulação. Não vou falar de todos porque também a gente não tem dois anos para ficar falando disso. Vou falar de alguns mais específicos e vamos lá. Então, como eu disse, mania de professor. Eu vou colocar aqui uns slides, vou pedir a ajuda aqui do pessoal da Rio que está nos apoiando. Eu vou colocar uns slides aqui para a gente acompanhar e aí eu vou falando sobre eles. Se vocês tiverem perguntas, manda aqui no chat que lá no final a gente responde. Interage aí com a gente pelo chat do YouTube que lá no final a gente responde. Claro, se tiver dentro da nossa possibilidade de resposta. Então, com licença, vou aqui compartilhar a minha tela. Estou compartilhando. Ok. Pronto. Acho que todos vocês já conseguem ver aqui agora a minha tela. Então, é disso que a gente vai falar, né? É a nossa aula inaugural de prescrição de fitoterápicos. Eu sou o professor Francisco Correa Júnior, farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas e especialista em fitoterapia. E afinal de contas, o que que são fitoterápicos? Só para todo mundo ficar na mesma página, entender o que são fitoterápicos. Fitoterápico é um medicamento que é produzido exclusivamente com matéria-prima vegetal. Então, eu tenho as tinturas, os extratos que são líquidos ou extratos sólidos, secos, mas extratos de plantas ou das partes das plantas, né? Tipo, só folha da raiz ou da flor, enfim, né? Exemplo disso é a tintura de arueira que é feita das cascas da arueira. É um fitoterápico. O extrato seco de ginkgo biloba, os comprimidos, ou as cápsulas de ginkgo biloba, são fitoterápicos. Um fitoterápico não pode conter nenhuma outra substância. Eu não posso ter plantas e vitaminas e minerais ou medicamentos sintéticos na mesma fórmula. Ele deixa de ser um fitoterápico. Isso é o que diz a legislação aqui no Brasil, tá? E também não pode ter substâncias isoladas mesmo que elas tenham sido de origem vegetal. Por exemplo, né? Capsaicina. Não sei se vocês conhecem essa substância, mas ela é uma substância de origem natural porque ela foi extraída de pimentas, de pimentões, a capsaicina. A esperidina. A esperidina é uma outra substância que foi isolada, extraída de cascas de laranja, entre outros vegetais, né? A diosmina também é de origem vegetal. A pilocarpina. A pilocarpina é um medicamento hoje completamente sintético, mas ele é um extrato que foi obtido do jaborandi. A morfina. Hoje, todo mundo já ouviu falar de morfina. A morfina vem do ópio e o ópio é originário da papola. É uma planta. Claro que eu não posso dizer que a morfina é fitoterápica. Ela apenas foi extraída de lá, foi sintetizada. Então, isso não é fitoterápico. Olha aqui exemplos de fitoterápicos para vocês. O xarope de guaco é um xarope feito com o extrato da micânia aglomerata, que é o guaco. Tenho aqui cápsulas de unha de gato, uncária tormentosa. Tenho esse terceiro medicamento chamado Motore. Motore é do laboratório AXE e ele é feito com o extrato seco de cúrcuma longa, o açafrão. Então, ele é um medicamento fitoterápico, apesar de ser um medicamento industrializado, feito em um laboratório. Ok? Tenho aqui também um conhecidíssimo, o Pazalix. Muita gente conhece esse produto, até já usou. E ele é muito prescrito e ele é comprado também sem prescrição. Ele é uma mistura de três fitoterápicos da Passiflora, uma outra planta chamada Crataegos e uma outra planta chamada Salix alba, que é o salgueiro branco. Então, esses quatro aqui são exemplos de fitoterápicos. E esses aqui são exemplos do que não é fitoterápico. Isso aqui, diosmin, um medicamento para circulação e outras aplicações, ela contém diosmina e asperidina. São duas substâncias que já foram extraídas de plantas medicinais. Elas vêm originariamente do reino vegetal. Um dia, isso foi planta. Mas não quer dizer que sejam fitoterápicos. Elas agora são substâncias isoladas. Não posso mais chamar isso de fitoterápico. Aquele outro lá embaixo, olha, gerovital. Extrato de ginseng com polivitamínicos e poliminerais. Ou seja, tem ginseng? Tem. Ginseng é a planta? É. Só que naquelas cápsulas ali também tem vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina E, ferro, zinco, magnésio, um monte de minerais. Então, quando eu junto tudo isso, deixa de ser um fitoterápico. O atroverã composto. O atroverã tem beladona. Beladona é uma planta, tem um extrato de beladona ali. Mas tem dipirona, por exemplo. E tem outros componentes dentro desse atroverã composto. Então, ele não é mais um fitoterápico. Apesar dele ter uma substância vegetal, ele tem outras substâncias sintéticas. É só para separar o que é fitoterápico e o que não é fitoterápico. fitoterápico. E aí, a gente vai falar aqui de um ponto que a Cristiane mencionou também. Quem é que pode prescrever fitoterápicos? De uma forma geral, o médico e o dentista podem prescrever fitoterápicos, porque eles podem prescrever qualquer classe de medicamentos. Ponto. Agora, os outros profissionais, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, biomédico, enfermeiro, naturopata, os terapeutas de uma forma geral, podem prescrever? Podem, desde que eles tenham formação para isso. Os conselhos, como eu disse, os conselhos de classe dessas profissões atuam e já permitem aos profissionais que façam a prescrição de determinados medicamentos fitoterápicos. Agora, em alguns casos, por exemplo, o conselho de biomedicina exige que o biomédico seja pós-graduado, tenha formação de pós-graduação em fitoterapia ou em práticas integrativas para ele poder prescrever fitoterápico. No caso, por exemplo, dos nutricionistas, também, o conselho de nutrição exige isso. No caso dos farmacêuticos, não. O conselho de farmácia não exige que você seja, tenha pós-graduação em fitoterapia, mas exige que você tenha conhecimento, porque no final das contas, não interessa que tipo de profissional você é. Você vai ser responsável por aquilo que prescrever. E tem, claro, alguns medicamentos fitoterápicos que a lei só permite que sejam prescritos por médicos. Um exemplo deles é o hipérico. Então, eu, farmacêutico, você que é nutricionista, o outro que é naturopata, a outra pessoa que é terapeuta, ou acupunturista, não poderá prescrever o medicamento, o medicamento, cápsulas ou comprimidos de hipérico, porque isso é prescrição médica, está na lei, mas não impede você de prescrever, por exemplo, o hipérico na forma de chá, na forma de infusão. Então, esses detalhes, e tem muito detalhe disso aí, a lei realmente é muito vasta, e a gente precisa quase que de um dia inteiro para descrever cada ponto dela, isso a gente vai discutir muito durante o nosso curso, mas é só para vocês saberem, tem coisas que estão restritas para o médico, outras, graças a Deus, a maior parte não está restrita à prescrição médica, os profissionais podem prescrever, mas volto a dizer, se tiver capacitação, não vai prescrever o que você não sabe, pelo amor de Deus. Só para dar uma pincelada, gente, esse mercado de fitoterápicos, lá nos Estados Unidos, eu vou trazer aqui uma cifra, que a gente nem imagina, porque a gente nem sabe quanto dinheiro que é isso. Olha só, em 2020, em 2020, 11,2 bilhões de dólares os consumidores gastaram nos Estados Unidos, com fitoterápicos, 11,2 bilhões de dólares. É muita grana. Isso é um aumento que houve em 2020 de 17% em relação ao 2019, que já era um consumo muito grande lá nos Estados Unidos. E quais foram as plantas, aqui só por curiosidade, quais foram as plantas que os americanos mais consumiram lá? Uma planta chamada elderberry, que a gente conhece aqui como sabugueiro, o sambucos nigra. E a outra planta foi o ashwagandha, que é o ginseng indiano. O itaneia somnífera, esse é o nome científico. Então, esses dois foram os mais consumidos. O elderberry, o pessoal gastou, só com essa planta, só com os consumos de produtos à base de sabugueiro, 275 milhões de dólares no ano passado. Se a gente for converter isso, dá mais de um bilhão de reais. que o povo gastou nos Estados Unidos com o elderberry. Ah, e por que consumiu tanto? Esse é um dos que eu vou falar hoje, porque ele é imunomodulador. Porque é uma planta que age na imunidade. E o ano passado, todo mundo queria tudo para melhorar a imunidade. O sabugueiro foi um dos produtos mais consumidos no mundo inteiro. E o ashwagandha também é um produto que aumenta a imunidade. É um produto muito usado na medicina ayurvédica, indiana, e teve um crescimento absurdo também de consumo dele. Aqui no Brasil, eu tenho dados que não são do ano passado, não são muito recentes. São de 2018. Mas, só para vocês entenderem, olha o que a gente consumia de classes de medicamentos fitoterápicos. Os sedante hipnóticos, ou seja, os medicamentos calmantes, medicamento para melhorar o sono. Aí nesse meio, está a passiflora, por exemplo, está a valeriana, os calmantes, de uma forma geral. Os espectorantes, a segunda classe mais consumida de fitoterápico aqui no Brasil. Por exemplo, o guaco, está nesse meio. Colagogos e coleréticos, que são medicamentos ali para o fígado e a vesícula, também estavam entre os principais. Boldo, alcachofra, enfim. Então, é muito. O mercado brasileiro também consome muito. E, logicamente, nos últimos dois anos, se a gente pegar 2020, 2019 e 2021, que é o atual, a gente vai perceber também um aumento expressivo do consumo dos medicamentos antitucígenos, antigripais, mas cresceu também os sedativos hipnóticos, ou seja, os calmantes. Até porque todo mundo passou e vem passando por um estresse absurdo nos últimos tempos, né? Então, justifica o uso de muitos calmantes. Aqui, o Cristiano já tinha citado, nós temos fitoterápicos dispensados no SUS. Não vou me deter neles, mas só para vocês saberem. O SUS dispensa esses medicamentos, não são todas as unidades de saúde, mas São Paulo é um dos estados que mais tem isso, Minas Gerais também tem muita dispensação de fitoterápicos. Vários outros estados e municípios, no Espírito Santo também. Então, alcaxofra, arueira, babosa, cáscara sagrada, espinheira santa, guaco, garra do diabo, hortelã, as isoflavonas de soja, o plantago, salgueiro, unha de gato, todos esses são muito prescritos e dispensados na rede básica de saúde do SUS. Isso já faz parte da política de medicamentos do SUS. E aí eu deixo uma dica aqui para vocês. É fundamental que todo profissional da área de saúde, e não é só aquele que vai trabalhar com fitoterapia, não, todo profissional da área de saúde tem que estar o tempo todo se atualizando, estudando e tal, buscando fonte confiável. Eu vou deixar aqui três recomendações de fontes que eu considero confiáveis, não são as únicas, tem várias outras, mas eu vou deixar três. Fonte que eu considero confiáveis para a gente trabalhar com fitoterápico, para a gente ter informação. O primeiro deles é o formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira. Essa é a edição atual, de 2021. Tá bom? Foi lançado agora esse ano, atualizado, é bem bacana. Traz ali informações sobre vários medicamentos, como usá-los na forma de chá, de tintura e tal. O segundo é o memento fitoterápico da farmacopéia brasileira. Esse aqui é de 2010. Também é muito bacana, porque ele traz ali várias informações sobre alguns medicamentos, como dosagens, interações medicamentosas, contraindicações, como esses medicamentos agem nos nossos sistemas orgânicos. Então, ele é bem completo nesse sentido. E eu recomendo esse outro também, que talvez seja o mais completo deles, que é a monografia da Comissão E. A Comissão E é uma comissão alemã, faz parte do Ministério da Saúde da Alemanha. E a Alemanha, na Europa, é um dos países que mais tem tradição de uso de fitoterápicos. Então, esse guia completo de monografias, ele é muito, muito, muito amplo. E vai trazer muitas informações também sobre fitoterápicos, informações de qualidade, informações confiáveis. Tá bom? E agora, eu quero falar com vocês disso aqui, ó. Fitoterápicos e imunidade. Considero importante que a gente discuta esse assunto e aqui a gente vai entrar em alguns aspectos de algumas plantas, de alguns fitoterápicos especificamente. Não sei até que ponto vocês conhecem isso, mas vamos trocar aqui algumas informações. Eu espero poder ajudá-los. Afinal de contas, isso aqui é uma aula, né? Então, o nosso sistema imunológico, só pra gente relembrar, né, das aulas de imunologia, fisiologia que a gente teve lá na época de faculdade ou nas nossas formações. Então, o sistema imunológico, o trabalho dele é defender nosso organismo, nosso corpo das agressões, né, que a gente recebe de agentes externos. Por exemplo, vírus, bactérias, fungos. O sistema imunológico trabalha pra isso. E ele é formado ali por vários tipos de células e várias moléculas também que são produzidas pra agir contra esses agentes agressores que a gente pode encontrar na nossa vida. O último deles, que tem sido mais falado nos últimos tempos, logicamente, né, é o Sars-CoV-2. Mas a gente tem um monte de outros vírus, vírus da gripe, vírus da catapora, vírus do sarampo, as bactérias, os fungos, os parasitas. O sistema imunológico tem que estar em dia, tem que estar aí firme e forte, senão a gente não dá conta desse tipo de ameaça. Então, entre as células que a gente tem no sistema imunológico, a gente pode lembrar dos matrófagos, dos linfócitos, as células natural killer, os basófilos, neutrófilos. Então, enfim, são todas as células do sistema imunológico. Cada uma delas tem funções específicas e agindo juntas, elas garantem a defesa do nosso organismo. Mas, além dessas células, a gente ainda tem os anticorpos, a gente tem as citocinas, citocinas são substâncias, são moléculas, tipo o intérferon, as interleucinas e tal, e eles também agem dentro do nosso sistema imunológico para nos defender. Às vezes, até para nos atacar também. Mas isso é um outro assunto. Aí são as doenças autoimunes. Não vou nem entrar nesse assunto, porque isso aí também é um outro dia inteiro só de aula. Mas veja, as células e as moléculas, essas que eu estou citando aqui, elas são parte do sistema imunológico. Nos ajudam a enfrentar as ameaças. Significa que elas têm que estar em dia, elas têm que estar funcionando muito bem. Elas não podem estar em baixa. A gente tem que ter isso muito bem organizado. Por isso que o sistema imunológico precisa ser modulado, trabalhado para que ele seja ativo na hora que precisa. Está bem? Isso aqui é o que nós conhecemos, a nossa ciência ocidental. Olha aqui, a muralha da China. Significa que eu vou falar de medicina tradicional chinesa. Então, aqui, eu vou pedir desculpas, se o pessoal, se já tem gente aqui que é especialista em medicina tradicional chinesa, a Cristiane, por exemplo, é especialista em acupuntura. Então, me perdoe se eu for falar alguma bobagem, alguma coisa, porque não é minha especialidade. Mas, vamos lá. É só para todo mundo entender um pouquinho por que essa coisa de imunidade não começou um dia desses, nem o ano passado. Isso aqui é antiquíssimo. Isso vem desde lá das medicinas tradicionais, chinesa e indiana. Então, nós temos uma energia chamada Qi, ou Qi. O Qi, ele é uma das espécies de energias que vêm do domínio Yang, ou seja, do movimento, da ativação, das energias de força, de positividade, o masculino, as energias de clareza, de iluminação, tudo isso é Yang. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que essas energias estão relacionadas ao movimento, ao aquecimento, ao transporte, inclusive, a movimentação dos leucócitos no nosso organismo, depende do Qi, dessa energia. E existem vários tipos de Qi. Um deles é o chamado Wei Qi, que a gente, os chineses chamam isso de Qi defensivo. Que nada mais é, se a gente for pensar, no nosso sistema imunológico. É a energia que ativa o nosso sistema imunológico. Então, se essa energia, isso, olha, os chineses já falavam disso há milhares de anos. Se essa energia estiver em alta, o nosso sistema imunológico estará em alta também. E como é que eu faço para essa energia ficar em alta? O que é que eu faço? Os chineses já sabiam disso. Então, eles tonificavam o Qi defensivo. O que é tonificar? Fortalecer, dar força para essa energia, esse Qi defensivo. E, logicamente, se o Qi defensivo está forte, está tonificado, o sistema imunológico também estará. E aí eu não tenho problemas, ou tenho menos problemas, com esses agentes agressores. E aí, como é que se faz isso? Como é que se fazia a tonificação do Qi? Olha só. Eu vou falar aqui de algumas plantas, três plantas apenas, falar rapidamente, que fazem a tonificação do Qi. Isso, os chineses já estavam falando, gente, milhares de anos atrás. Não é agora, do ano passado, não, tá? Essa, a medicina tradicional chinesa, eu já conhecia isso há muito tempo. plantas que tonificam o Qi defensivo. Ou seja, essas plantas, tonificando o nosso Qi defensivo, nosso Qi defensivo, vai aumentar a nossa capacidade imunológica. Alguém saberia? Alguém reconheceria? Eu vou dar três segundos para alguém escrever no chat que planta é essa. Vamos lá? Quem aposta? Valendo meio ponto. Mania de professor, né? Quem acertar, ganha ponto, né? Alguém conhece essa planta? Se conhecer, pode... Pode até chutar também. Vou acompanhar aqui no chat, ver se alguém conhece o que é isso. Atenção. Quem vai? Bom, eu vou abrir aqui. Panax ginseng. Isso aqui é o ginseng coreano. É uma das plantas que tonificam o Qi defensivo. Tá? Olha, a Sônia tinha postado aqui no ginseng. Só que há um delay entre a minha fala e o YouTube, né? Beleza. Então, eu vou aqui para a segunda planta. Essa aqui é uma das mais conhecidas, né? Quase todo mundo na vida já ouviu falar em ginseng. Muita gente já usou, inclusive. Essa é mais uma planta que tonifica o Qi defensivo. Essa talvez seja, dentro da medicina chinesa, a planta com maior capacidade de tonificar o nosso sistema defensivo, o nosso Qi defensivo. Que alguém conseguiria dizer o que é isso? Reconhecer assim? É difícil, né? Porque a gente não tem essa planta aqui no Brasil, naturalmente. A gente acaba tendo o medicamento, tendo os extratos e tal. Mas não tem o medicamento, propriamente. Então, ó. Isso aqui. Abri mais uma foto dela. Essa é a gliceriza. Tá? Aqui mais uma. Também muitíssimo utilizada dentro da medicina tradicional chinesa. Astragalus membranáceos. Astragalus membranáceos. Então, essas três plantas que eu mencionei, são plantas que aumentam as nossas defesas imunológicas, nosso Qi defensivo. E agora eu vou falar um pouquinho desta outra medicina aqui. A medicina ayurvédica, tradicional medicina indiana. A imunidade, segundo o Ayurveda. O Ayurveda, ele diz pra gente o seguinte. Que nós somos formados, né? Por três doshas, ou seja, três energias, três bioenergias. Vata, pita e kafa. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu vou dizer pra vocês o seguinte. A energia vata é a energia que controla o nosso sistema imunológico. Então, se eu estiver com essa energia equilibrada, com esse dosha equilibrado, meu sistema imunológico também estará equilibrado. Então, essa é a estratégia. E como é que eu vou equilibrar o dosha vata? Sono, hidratação, alimentação com as especiarias adequadas, práticas físicas e práticas espirituais. Gente, a medicina ayurvédica é tão ou mais antiga do que a medicina chinesa. Eles já falavam isso, que pra você equilibrar o dosha vata, você precisa de sono, de hidratação, de alimentação com determinadas ervas, determinados temperos, fazer práticas físicas e práticas espirituais, rituais como o yoga, que eles sempre fizeram. Sabe, eles sabiam disso, sabiam há milênios que com essas atividades a gente equilibrava o dosha vata. Com o equilíbrio do dosha vata, nosso sistema imunológico estaria lá em cima também. Alho, cúrcuma, cominho, coentro, todas essas especiarias, esses temperos que a gente costuma usar, algumas pessoas não têm muito hábito de usar cúrcuma, mas quase todo mundo usa alho, cominho, coentro, né? São especiarias que aumentam, equilibram, na verdade, nosso dosha vata e aumentam a nossa imunidade. E eles sugerem também um chá, uma infusão chamada kada. Então, essa infusão é uma infusão de ervas que ajuda a estimular a nossa imunidade. Quais são essas ervas? Gengibre, manjericão, pimenta, pimenta preta, pimenta do reino, a cúrcuma, canela e a uva passa. Essas plantas ou esses vegetais aqui na forma de um chá aumentam demais a nossa imunidade também. Então, eu falei de duas medicinas antiquíssimas. Agora, vamos adaptar isso aqui à nossa fitoterapia ocidental? Afinal de contas, a gente está no ocidente e não está vivendo há 5 mil anos, né? A gente está na atualidade. Mas a gente não pode esquecer as lições do passado. Então, isso é fitoterapia contemporânea. Você levar em conta o que há no passado e trazer para o presente, adaptando. Então, eu quero deixar para vocês aqui um conceito, que é o de fitocomplexo. Isso é muito importante. Afinal de contas, a fitoterapia trabalha, hoje, aqui, para a gente no ocidente, com o conceito de fitocomplexo. O fitocomplexo nada mais é do que as substâncias que uma planta produz. Substâncias do seu metabolismo primário ou secundário. Por exemplo, quando a gente fala de flavonoides, quando a gente fala de alcaloides, de taninos, são substâncias produzidas pelas plantas. São complexos ou fitocomplexos. Então, essas substâncias, elas têm efeito no nosso sistema imunológico. Aqui tem dois trechos de um artigo que foi publicado, está publicado ainda, porque é online, publicado no Jornal da USP. Eles são publicados, foram publicados aí, o texto foi publicado pelo professor Jorge Mancini Filho, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da USP. E no estudo, no trabalho que eles publicaram, tem algumas frases que eu acho muito interessantes. Ele fala assim, pelos estudos, tanto em vitro quanto em vivo, diferentes frutos e especialmente as especiarias, pela presença dos compostos fenólicos, podem colaborar com o fortalecimento do organismo e a prevenção de muitos tipos de infecção. Infecção viral, infecção bacteriana. Então, ele diz aqui que os compostos fenólicos presentes nos vegetais, em frutas e em especiarias, ajudam, fortalecem o nosso organismo. E ele diz mais assim, no mesmo texto, no mesmo trabalho, ele fala, os chás de especiarias, né, tem atividade antioxidante, anti-inflamatória, né, pode participar da inibição do processo de replicação viral, e que o uso desses produtos, desses chás, dessas especiarias, pode contribuir com o aumento da resistência do organismo frente à infecção pelo novo coronavírus. Então, o que ele diz aqui, nada mais é do que essas substâncias presentes nos vegetais, aumenta a nossa imunidade. Então, esses fitoterápicos imunomoduladores, eles contêm substâncias ou complexos, fitocomplexos, que a gente chama de heterosídeos, flavonoides, saponinas, e aqui alguns exemplos, né, alcaçuz, astrágalo, ginseng, que eu falei, os três, que são muito usados na medicina indiana, eles são comprovados hoje porque tem esses componentes na sua estrutura. Os heterosídeos, flavonoides, saponinas, essas plantas são ricas nesses fitocomplexos. Então, lá, novamente, os indianos, os chineses, sabiam disso há milhares de anos. E nos últimos tempos, a medicina ocidental vai comprovando isso pela presença dessas substâncias. Então, o gengibre também, a cúrcuma, alho, anjericão, pimenta, cominho, todas essas plantas são riquíssimas nessas substâncias, principalmente em flavonoides. Portanto, elas são ricas em aumentar a nossa imunidade. E aqui eu vou citar mais três plantas, a equinácea, a unha de gato e o sabugueiro. Tá bom? Essas três eu não tinha mencionado ainda, mas aqui eu vou me detalhar um pouquinho, me deter um pouquinho nelas. Essa aqui, essa flor bonita, parece uma margarida roxa. Isso é a equinácea, ou equinácea purpúria, equinácea angustifolia, que são os nomes científicos. Uma planta muito utilizada na Europa, muito utilizada nos Estados Unidos. Aqui, a gente também tem o uso dessa planta, principalmente na forma de comprimidos, de cápsulas, extratos para manipulação nas farmácias e tal. Mas o nosso uso de equinácea aqui nem se compara, nem de longe, com o uso dos americanos e dos europeus. Então, olha isso aqui. Textos que eu tirei, aqui pedacinhos apenas, só para ilustrar, de alguns dos materiais que eu considero como fontes de pesquisa confiável. Atua como imunomodulador por meio de vários mecanismos. Ativação de fagocitose, estímulo de fibroblastos, aumento da mobilidade dos leucócitos. Isso está lá no memento fitoterápico da farmacopéia brasileira. Desde 2010 está publicado lá. Também, na monografia alemã, né, dos fitoterápicos, ele está dizendo o seguinte. Terapia de apoio para resfriados e infecções crônicas, do trato respiratório e trato urinário. Aqui eu tenho mais um item. Vocês talvez conheçam essa planta, ela é conhecida como unha de gato, justamente por causa dessa garrinha, que fica parecendo uma unha de gato mesmo. A uncária tomentosa. É uma das plantas com atividade anti-inflamatória e imunomoduladora mais ricas que a gente tem. Então, só três trechinhos aqui também que falam da capacidade dessa planta. Então, ó. Os ensaios mostram que ela tem atividade anti-inflamatória. O extrato produz um efeito protetor sobre os eritrócitos humanos. Possível efeito em aliviar os sintomas de artrite reumatoide. Induz uma forte imunomodulação também. Os níveis de TNF-alfa e interferon-alfa foram diminuídos e houve uma tendência para modular a interleucina 10. Isso quer dizer que as nossas citocinas, que são inflamatórias e anti-inflamatórias, são moduladas pela unha de gato. Então, eu consigo ter um equilíbrio no nosso sistema imunológico com o uso da unha de gato. Aqui, o salgueiro, ou melhor, o sabugueiro, que é o sambucos nigra. Sambucos nigra é o sambucos australis, são duas espécies da mesma planta, tá? O sabugueiro. Lembram que eu disse lá no começo que essa foi Elderberry, né? A planta mais consumida pelos americanos em 2020, justamente pelo poder que ele tem de aumentar a nossa imunidade? Então, eu tenho particularmente um histórico, desde a minha infância, de conhecer o salgueiro, o sabugueiro, tô falando de salgueiro por conta de uma planta anti-inflamatória, né? Conhecer o sabugueiro, de tomar muitos chás dessa planta, quando criança, porque com doenças virais, doenças respiratórias, a gente acaba desenvolvendo febre, né? E ela é uma planta que, entre aspas, expulsa a febre, porque no momento que ela aumenta a nossa resposta imunológica, a maioria das infecções respiratórias em crianças é provocada por vírus, são sazonais, a gente combate esses vírus. São plantas que a medicina indiana, por exemplo, chama de diaforéticas, elas expulsam esse calor, expulsam essa agressão viral. O sabugueiro tem essa característica de ser um potente agente antiviral. São sambucos australes e sambucos nigra. Então, ela tem uma atividade anti-inflamatória que é semelhante à indometacina. A indometacina é um anti-inflamatório até antigo, né? Bastante conhecido e tal, hoje não se usa mais tanto, mas é um anti-inflamatório muito potente. E a atividade do sambucos é muito comparável com a atividade da indometacina, ou seja, é uma planta anti-inflamatória muito potente. Tratamento de sintomas de gripes, resfriados, estimulantes do sistema imunológico, isso está na monografia do Conselho Botânico Americano, também por isso os americanos usam tanto. Inibe essa hemaglutinação que é provocada pelo vírus da influenza. Então, aí você inibe também a replicação do vírus e aumenta a produção de citocinas anti-inflamatórias. Mas é possível, com o uso do sambucos, do sabugueiro, você inibir a replicação do vírus da gripe, do vírus influenza. Ok? Então, isso mostra como é uma planta com capacidade antiviral muito bacana. Vale salientar o seguinte, vocês vejam que eu estou colocando aqui duas espécies, sambucos australis e sambucos nigra. São duas espécies da mesma planta, sabugueiro. Aqui no Brasil, a gente não tem sambucos australis, a gente tem sambucos nigra. Sambucos australis é mais europeu e mais americano. Só que tem um detalhe. Esse trabalho aqui, que foi uma dissertação de mestrado que está aqui em cima, que mostra a atividade anti-inflamatória do sambugueiro, essa pesquisadora, Mariana Skopel, ela fez uma pesquisa e comparou, fez testes e comparou o sambucos australis, que é o brasileiro, com o sambucos nigra americano. E ela descobriu que a nossa espécie de sabugueiro é muito mais rica em flavonoides do que a espécie americana. Então, se o sambucos nigra, o sabugueiro lá dos americanos, é um potente estimulante aqui do nosso sistema imunológico e anti-inflamatório, a nossa sambucos australis, nosso sabugueiro aqui brasileiro, é muito melhor. Então, é algo que a gente tem aqui de melhor que os Estados Unidos. Vale mais a pena o nosso sabugueiro do que o sabugueiro americano. E aí, meio que para finalizar esse papo todo que a gente está tendo aqui, para abrir para algum comentário, alguma pergunta, eu vou falar, vou deixar aqui para vocês, uma combinação, uma fórmula, uma indicação de como que a gente pode fazer essas combinações desses fitoterápicos para obter formulações. E no caso, aqui é uma formulação imunomoduladora. Tá bom? Porque vale salientar o seguinte, né? Quem já estudou fitoterapia chinesa, quem já estudou acupuntura ou medicina ayurvédica, sabe que os povos indianos e chineses, os povos antigos, não costumam usar uma planta, um fitoterápico. Eles usam vários. Existem fórmulas com 70 plantas diferentes. Claro que a gente não tem esse hábito. Mas nós podemos fazer combinações de 3, 4, às vezes 5 plantas, que vão se combinar, vão ter um efeito sinérgico e aumentar o efeito em muitas das situações. Isso tanto para tratamento de hipertensão, tratamento de várias doenças, né? Doenças neurológicas, doenças psiquiátricas. E a gente pode fazer isso também para melhorar a imunidade. A combinação de mais de uma planta, numa mesma formulação. Eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão, uma sugestão, um exemplo de como isso é feito. Essa aqui, ó. É uma dica de formulação. O que eu tenho aqui nessa fórmula? Eu tenho o astrágalo, extrato seco, 300 miligramas. Eu tenho o alcaçuz, também na forma de extrato seco, 200 miligramas. Tenho a equinácea, 200 miligramas. E tenho o ginseng coreano, na dose de 300 miligramas. Isso tudo numa mesma fórmula. Ao todo, mil miligramas de extratos secos e fitoterápicos. Então, isso aí, claro, você não vai encontrar isso em nenhuma drogaria. Isso não é uma fórmula pronta da indústria. Isso é uma formulação para ser manipulada. E a farmácia de manipulação iria manipular, provavelmente, isso aqui em cápsulas. E o paciente tomaria uma dose dessas duas vezes ao dia. Qual é a indicação? Estimulante, imunostimulante, né? E uso diário, fazendo a prevenção de infecções virais. Quando eu falo uso diário, não quer dizer que o sujeito vai usar isso aqui para o resto da vida, não, tá, gente? Vamos entender que ele vai fazer uso disso aqui durante um mês, talvez dois meses. Depois dar um tempo. Voltar a usar num outro momento. Que momentos são bons para fazer uso de imunomoduladores? Esses momentos, como a gente está vivendo agora, em que entrou uma primavera, que não é primavera, né? Parece mais que é uma primavera-inverno. A gente vinha com uma expectativa de temperatura, de repente as temperaturas caem. Aqui em São Paulo, ontem e hoje foram dias congelantes. Principalmente de manhã e à noite. Então, existem épocas do ano que você vem com o dia quente e de repente à noite a temperatura cai. Ou você vem com a noite e a madrugada muito fria, de manhã está frio. A tarde sobe. Essas variações de temperatura em determinadas épocas do ano provocam um certo abalo no nosso sistema imunológico. Vale a pena, nesses períodos, utilizar essas formulações ou uma sugestão de formulação como essa. Que aí eu consigo fazer um reforço imunológico e fazer a prevenção de algumas infecções virais. Ah, vai prevenir contra a Covid? Não, gente. Não vai. Prevenção contra a Covid é vacina. Então, ah, eu vou fazer aquela fórmula, não vou pegar Covid. Não. Nem com vacina você deixa de pegar Covid. Não existe vacina 100%, todo mundo sabe disso, né? Mas, você diminui a possibilidade das várias infecções virais. Portanto, esta é uma das minhas sugestões. Tem algumas outras, a gente vai discutir isso no curso, né? Na parte do dia 30. Não só formulações aqui pra imunomodulação, mas em formulações pras doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, doenças cardiovasculares. Mas, enfim. Mas isso, acho que eu falei horrores, acho que eu falei mais do que devia, inclusive. Então, eu vou aqui encerrando minha fala, vou agradecendo nesse momento pela atenção de vocês. Eu vou ficar disponível junto com a Cristiane pra gente bater um papo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, né? Quem quiser me encontrar, eu sou, como eu disse, um dos coordenadores de pós-graduação da Rios Educação. Sou coordenador do curso de Práticas Integrativas e Complementares. E entre em contato conosco, se quiserem falar comigo, por exemplo, rioseducação, né? Arroba gmail.com. Ou jfcorreiajúnior, arroba gmail.com também, são meus e-mails. A gente tá nas redes sociais, YouTube também, né? Como vocês estão acompanhando a gente. Instagram, Facebook. Tudo como o Rios Educação. Então, podem nos procurar. Acompanhem a gente. A gente tem muito material, muita coisa bacana sendo divulgada nas redes sociais. Muita informação técnica de qualidade. Não apenas sobre as questões de fitoterápicos, porque a Rios é uma equipe de profissionais. A gente traz informações sobre vários outros temas da área de saúde. Mas, deixo aqui os contatos e o convite para vocês nos acompanharem. Tá bom? Então, vou parar aqui o meu compartilhamento. Obrigado por vocês estarem conosco nesse momento. Obrigada, Francisco. Nossa, foi um grande aprendizado. Tenho certeza que despertou o interesse do Quero Mais, né? Poder conhecer aí muitas outras plantas medicinais, muitos outros fitoterápicos que fazem parte aí das prescrições, né? Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui nessa noite. Caso vocês também... Vou deixar também o meu nome aqui, né? Nas redes sociais. É o Espaço Saúde, que vocês encontram. Como o Polo da Ibramec, da Faculdade de Medicina Chinesa. E no Instagram vocês também me encontram, caso queiram o meu contato. Como o Cris Baena. Vocês encontram também no Instagram. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, professor Francisco. E vamos aí. Vamos ver aí esse próximo início aí do curso, no dia 30 de outubro. A gente espera vocês. Tá, tem uma pergunta aqui, Cristiana. Não sei se você percebeu. Eu vi no chat. Deixa eu ver quem perguntou para a gente. Ah, é sobre veterinários. Isso, né? A prescrição de veterinários. Esse veterinário pode estar fazendo essa prescrição também. É que eu acabei falando. Quando a gente falou de médico, nutricionista, terapeuta e tal. Esquecemos que veterinário também é profissional da área de saúde, né? Lógico. Médico veterinário. Então, sim. Sim. O veterinário pode prescrever. Mas o veterinário pode fazer florais. O veterinário pode trabalhar com aromaterapia. Pode trabalhar com fitoterapia. Pode trabalhar dentro de medicina chinesa. Dentro de medicina ayurvédica. O veterinário tem essa possibilidade. Desde que ele tenha também a formação para isso, é obviamente que ele tem condição de fazer. Sem problema nenhum. A gente tem veterinários, muitos veterinários, fazendo formações na área de fitoterapia, na área de práticas integrativas. Então, é muito bacana. Vale muito a pena. Não sei se a pessoa ainda está nos acompanhando. Mas, sim. A resposta é sim. O veterinário pode entrar nessa também para fazer prescrição de fitoterápicos. Bom, vamos ver. Estou tentando acessar aqui o nosso chat do YouTube, para ver quem mais interagiu com a gente. Está um pessoal aqui de Sorocaba, Carapicuíba, de São Paulo, né? Brasília. Brasília. É, legal, a gente acompanha. Brasília. Aham. Ok. Bacana, bacana. Oi, Fernanda. Você está de volta. Boa noite, pessoal. Eu volto aqui para agradecer aqui as aulas, as dicas aqui dadas pelo professor Francisco, pela professora Cristiane. Foi bem bacana. Gostei muito aqui também. E estou vendo aqui no chat que tem quem esteja aqui pedindo. Quero mais, né? Gostaram aqui das good vibes, das falas de hoje à noite. E, sim, para quem quer mais, tem mais. Isso é só o começo. Isso é a nossa pré-aula. Então, a gente está programado para começar a partir do dia 30 de outubro, fazendo toda essa capacitação de forma online. Então, vocês podem se inscrever, sim. A gente colocou aqui no chat o link para vocês fazerem essa inscrição. E também para poder continuar mais no aprofundamento e receber mais, mais, mais e mais informações do nosso professor Francisco, que é especialista aí no tema. Certo, professor? Vale salientar, professora Fernanda, que a gente estava mencionando aqui, esse curso começando dia 30, né? E acho que está, inclusive, aqui, estou acompanhando aqui pelo YouTube, estou vendo também a... Está sendo, passando aqui embaixo, no letreiro, a relação de temas que a gente vai abordar. Então, a gente está reservando um dia, cada um desses dias, para focar em alguns temas. Então, a gente vai ter um dia inteiro para discutir sobre os fitoterápicos com ação no sistema nervoso central. Mas não são todas as doenças do sistema nervoso central. A gente precisaria de alguns anos para fazer isso, né? Mas as doenças mais prevalentes, as doenças mais frequentes e mais impactantes do sistema nervoso central. A ansiedade e a depressão são as doenças que mais afetam a humanidade. E se nós pensarmos nos últimos dois anos, o número de pessoas ansiosas, depressivas, deve ter aumentado assim absurdamente, né? E não é sem razão. A gente está vivendo, ainda está vivendo um momento de pandemia. Muita gente afetada por isso. E um dado mostra para a gente que aqui no Brasil aumentou assustadoramente o consumo de antidepressivos e de ansiolíticos, os sintéticos. Então, muita gente tendo esses medicamentos prescritos. Isso é necessário? Sim, provavelmente. Mas será que nós, como profissionais, não poderíamos, atuando dentro da fitoterapia, atendendo o nosso paciente, né? Seja com a fitoterapia, com a aromaterapia, com a acupuntura e outras tantas técnicas que a gente tem dentro das práticas integrativas, melhorar essa condição de ansiedade e de depressão dos nossos pacientes? Eu acredito que sim. Então, a gente vai ter um dia inteiro de aula para falar sobre esses fitoterápicos, como eles agem. E aí, sim, a gente vai... Aqui foi muito rápido, né? Falando dos imunoduladores. Mas, durante as nossas aulas, a gente vai entrar com mais detalhes, por exemplo, para falar de passiflora, para falar de cavacava, de valeriana, de ipérico, ulungu, para falar de manjericão, para falar de camomila. Enfim, todos os antidepressivos e os anti-ansiolíticos fitoterápicos que a gente conhece e que tem uma experiência, uma documentação científica importante para dar a justificativa de uso. E aí, durante a aula, obviamente, a gente vai fazer, ensinar como fazer a prescrição. Eu não sei se vocês lembram, mas na minha fórmula aqui no final, estava escrito ali, extrato seco. Eu coloquei extrato seco. Extrato seco, gente, o que é extrato seco? O que é isso? Por que está escrito? Isso é algo muito importante. Quando a gente escreve extrato seco, quando a gente deixa de escrever extrato seco, quando a gente escreve tintura, isso é fundamental. Porque a farmácia que vai manipular a nossa receita, a nossa formulação, ela vai saber o que ela vai usar. E quando eu falo extrato seco, eu estou dizendo que eu quero o extrato com a maior concentração de princípios ativos daquela planta. Então, isso leva um tempo também para a gente se acostumar, para a gente discutir. E é por isso que as aulas serão em quatro finais de semana, intensos, remotos. Então, se preparem, vocês que vêm com a gente. A gente tem alguns alunos. Ah, mas eu estou em São Paulo. Ah, eu estou no Rio, eu estou em Brasília. Não importa. Em qualquer lugar do mundo. Tem gente de Brasília que estava nos acompanhando agora aqui. Então, de qualquer lugar do mundo, essa é uma ferramenta que nos ajuda. Dentro dos nossos cursos de pós-graduação na Rios, a gente tem alunos lá de Santa Catarina, alunos do Mato Grosso do Sul, assistindo às aulas também nos sábados, quando a gente tem aulas da pós-graduação. E nesse curso também de prescrição de fitoterápicos, que a gente está fazendo em parceria com o Espaço Saúde, a gente vai ter gente que é daqui de São Paulo, gente que é do Rio, gente que é de todo lugar do Brasil. Então, não se preocupem, venham conosco, mas estejam preparados, né? Porque são aqueles sábados intensos de aula. Mas de muito conhecimento, né? E aí tem aquele pessoal que fala assim, e se eu não conseguir assistir naquele sábado? Bom, essa é uma outra ferramenta bacana que a Rios vai proporcionar, porque as aulas vão ficar gravadas. Então, você fez a sua inscrição no curso. Aí vamos dizer que no dia 30, no próximo sábado, que a gente vai começar o curso, você só conseguiu assistir de manhã. No período da tarde, você teve algum problema, teve que sair, resolver alguma outra situação, perdeu metade do curso. Não, não perdeu não, gente. Você vai lá na plataforma, porque você é aluno inscrito, e você vai ver, ou no domingo, ou durante a semana, o restante do que você não conseguiu ver. Então, essa é uma outra coisa positiva, um outro benefício que a Rios está proporcionando para os alunos matriculados nesse curso. Se algum dia, tipo naquele sábado que você acordou mais tarde, porque você passou a noite trabalhando, num plantão, sei lá, e no sábado você não conseguiu acordar de manhã. Perdeu? Não, não perdeu não. Está gravado, você vai poder assistir depois. Então, a gente pensou nesse aspecto também, para quem quiser fazer o curso com a gente. E não são todos os sábados, são sábados quinzenais. O primeiro começa dia 30, e a cada 15 dias a gente vai tendo um sábado. Porque todo sábado também, não tem que estar o que aguente. É isso. Algum comentário? Deixa eu ver aqui. Se tiver mais alguma pergunta, a gente responde depois, mandando por e-mail para vocês, as respostas dos professores, porque a gente já cumpriu aqui com o nosso objetivo de hoje, de passar a informação para vocês, e a gente não quer se estender tanto, né? Tem alguém de palmas aqui, olha, gente. Tem, gente. A gente está sendo visto aqui por vários locais, aqui em São Paulo, eu também estou aqui em São Paulo, mas tem gente do país todo acompanhando a gente, agradecendo. A gente fica feliz de ver que vocês gostaram, que participaram com a gente numa noite de quarta-feira. Imagino que já tenham trabalhado, estejam aí cansados, e estão aqui junto com a gente, firmes e fortes. Então, em nome da Rios Educação e do Espaço Saúde, eu quero agradecer a presença de todos vocês por terem ficado aqui com a gente, e espero que possam voltar aí para a gente fazer o curso, essa capacitação, para que a gente possa ver aí vocês como profissionais cada vez mais preparados para levarem aí saúde para toda a nossa população. Que é isso que a gente tem como objetivo, tanto como o Rios Educação, como o Espaço Saúde. Fazer o nosso trabalho para cuidar de pessoas. E Francisco ou Cris, querem se despedir? Fiquem à vontade. Cris, por favor. Muito obrigada, então, pessoal. Muito gratificante essa noite mesmo. E encontro vocês no curso, então. Uma boa noite a todos. Isso aí, pessoal. Obrigado, Cris, pela parceria aqui nessa nossa apresentação. Obrigado, Fernanda. E obrigado principalmente para vocês que acompanharam a gente aí desde o início, ou quem entrou depois. Muito grato. A gente faz isso porque gosta. Realmente é a nossa praia lidar com práticas integrativas. Como farmacêutico, eu lido com muitas áreas, mas eu adoro a fitoterapia. Minha fonte de estudo há mais de 20 anos. Então, a gente pretende dividir um pouco disso com os colegas profissionais da área de saúde. Então, um grande abraço para todos. Uma excelente noite. Fiquem bem. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem todos bem. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.